A jornalista reclamou meses antes de morrer da aproximação de pessoas interessadas em seu patrimônio. Com um salário de 300 mil reais, Glória Maria era uma das apresentadoras mais bem pagas do telejornalismo. O inventário de Glória Maria está sob a responsabilidade de Roberto Marinho Neto, filho de Roberto Irineu e Neto do fundador da Globo, Roberto Marinho. Ele é padrinho de uma das filhas da apresentadora. Roberto Marinho Neto, de 39 anos, é filho de Roberto Irineu Marinho, primogênito do fundador da Globo, Roberto Marinho. Menores de idade, as herdeiras diretas de Glória Maria terão um adulto a zelar por elas, chamado legalmente de tutor ou curador. O escolhido para a missão foi o economista Paulo Mesquita, amigo de longa data da jornalista. Ele sempre teve uma relação paternal com as meninas. E aí